Limeira já foi conhecida por ser a capital da laranja. Hoje a cidade tornou-se a capital da joia folheada. E uma questão muito discutida aqui é o impacto ambiental. Ao comprar uma joia folheada, os consumidores querem brilhar. As empresas ao crescerem querem brilhar. O município quer aumentar os índices de desenvolvimento e também brilhar. Mas não podemos permitir que nossas águas percam o brilho, afetando a saúde da população. Eu sou Tairine Cristiane Ribeiro. Escrevi este texto preocupada com o meio ambiente na minha cidade. Escrever é ser o autor da própria história. Participe da terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Governo Federal. Olimpíada de Língua Portuguesa. Olimpíada de Língua Portuguesa. Olimpíada de Língua Portuguesa.